E no coração e na alma Eu gravei a palavra do Senhor E em meu Salvador permaneço Transformando passo a passo o meu viver Sei que Deus me usará Pra falar do seu amor E completa com a manhã Tornar-me vencedor Sobre-me então Seu poder virá Pra que eu possa anunciar A salvação A vitória em mim Ele confirmará Ao final Essa minha missão Em meu coração Tenho vida E a certeza Do retorno de Jesus Ele me concede Alegria Criar O serviço Que transforma Meu viver Sei que Deus me usará Pra falar de sua cruz É o que está na escravidão Que virá A eternidade A luz Sobre-me então Seu poder virá Seu poder virá Pra que eu possa anunciar A salvação A vitória em mim Ele confirmará A vitória em mim Essa minha missão Ele confirmará Seu poder virá Sobre-me então Seu poder virá Sobre-me então Seu poder virá E a força De ser a A salvação A salvação A vitória em mim Ele confirmará Ao final Essa minha missão 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 Obrigado.